Muitos clientes do Banco do Brasil estão lá porque vêm, com certa razão, que é uma instituição sólida. Está aí há mais de 200 anos, ou há cerca de 200 anos. Foi criado, se não me engano, lá pelo Dom Pedro e está aí. Então, a segurança é um valor importante na hora que você vai colocar o seu dinheiro. Para muitos brasileiros, você entrar num banco digital que ainda não foi testado numa crise, vamos dizer assim, é entrar numa aventura. Não estou nem dizendo que esse é um pensamento correto, mas muitos brasileiros pensam assim, não vou embarcar nessa aventura, vou botar no Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco, e o Banco do Brasil é talvez o que tem a maior percepção de segurança perante seus clientes.